Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador, no presente, no futuro, indo aonde for. Digimon Tainers Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador, no presente, no futuro, indo aonde for. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador, no presente, no futuro, indo aonde for.